E dar início ao nosso culto de ação e graças. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Diga amém. Muita gente, pouco barulho. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Diga amém. Glória a Deus, nós estamos todos aqui reunidos, primeiramente para louvar o Senhor, para prestar no culto a Ele, mas estamos também para comemorar uma vitória do povo de Deus. Nós estamos aqui com o pastor Samuel, o pastor Daniel, Ana que está junto com a gente, que vieram dos Estados Unidos. Há dez anos atrás, eles partiram aqui do Brasil, deixaram casa, deixaram trabalho, deixaram projetos talvez que estavam na metade, deixaram muitas coisas, laços familiares, amigos, e abandonaram tudo e seguiram o chamado do Senhor. Eles enfrentaram esse desafio, tenho certeza que eles não imaginavam metade das coisas que eles poderiam passar. Talvez se eles passassem aqui uma semana, como eu já falei até semana passada, se eles passassem uma semana contando tudo o que eles passaram lá, talvez não daria tempo, não daria tempo. Às vezes nós olhamos assim, é uma bênção, vieram dos Estados Unidos, estamos vendo aí as postagens, uma igreja maravilhosa, mas a gente não tem ideia de como foi o processo e como foi a caminhada até chegar aonde eles estão. Existe um processo, existe uma caminhada e eu estou muito grato por tê-los aqui novamente. Para mim é uma honra ter o pastor Samuel aqui também, o pastor Daniel e Ana, muito obrigado. Hoje à tarde, foi hoje ou ontem, no ensaio, eu estava falando sobre o pastor Samuel, que era o antigo líder de louvor aqui da igreja. Eu lembro que quando vocês foram, bateu um desespero que eu falei, meu Deus do céu, nunca liderei nada na minha vida, o que eu faço agora, mas eu acho que o que mais me alegra é saber que, às vezes, a gente não precisa sentar numa escola para aprender muitas coisas, às vezes, a postura da pessoa nos ensina sobre muitas coisas, o exemplo ensina muitas coisas. Então, agradeço de coração ao pastor Samuel pelo exemplo que você deu a todos nós e o exemplo que o senhor deu para a minha vida. Então, eu quero honrar a sua vida nessa noite. Amém? Quantos podem aplaudir o senhor pela vida do pastor Samuel e toda a sua família? E nessa noite nós queremos festejar com o senhor e com toda a sua família. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa noite reunidos, ó Pai, para te engrandecer, te exaltar e te render graças, para te louvar pelos teus feitos, para te louvar, Senhor, por tuas obras. E queremos te louvar, ó Pai, por tudo que o senhor é na nossa vida. O senhor é grande, o senhor é misericordioso, o senhor é provedor, o senhor é perdoador, o senhor é abençoador, o senhor é o médico dos médicos, o senhor é o melhor pai, o melhor amigo, o senhor é aquele que supra nossas carências, o senhor é aquele que nos consola, o senhor é aquele que nos levanta, é aquele que nos fortalece, o senhor é aquele que aposta em cada um de nós, o senhor é aquele que nos dá valor em cada um de nós, ó Pai. Nós confiamos no teu trabalhar, nós confiamos na tua mão, nós confiamos no teu amor, Senhor. E é por isso que estamos aqui, porque se não confiássemos, não teria sentido, ó Pai, te servir. Não teria sentido de te chamar de Deus, temos a honra de te chamar de amigo, temos a honra de te chamar de Pai. E nós somos os teus filhos, estamos aqui reunidos para render graças, render louvores a ti. Venha se fazer presente nessa noite. O senhor é bem-vindo aqui neste lugar, você pode dizer isso, senhor, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Você pode dizer, senhor, tu tens a liberdade para trabalhar neste lugar. Aleluia, aplauda o senhor Jesus nesta noite, vamos louvar a ele. Glória a Deus. Eu creio que essa canção é um grande testemunho que nós vamos levantar. Passamos por tribulações, passamos por tantas situações, mas o senhor prevaleceu em todas as coisas e nós estamos aqui, nós estamos em pé. Aleluia, povo de Deus. Cante bem alto esse testemunho, declare. Declara isso. Estamos de pé. Pode. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Declara isso. É um caminho. E o que nos move. Declara o que nós somos. Nação Santa. Diga. Somos a igreja. E a grande verdade é. Vindemos com Deus. Ponte Deus, declara. Aleluia. Vamos dizer isso mais uma vez. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. O quê? Estamos de pé. É claro que a vida é de alegria. Perseguidos, mas não abandonados. Prestouco. Não abatimos, mas não destruídos. Nós não destruídos. Estamos de pé. Não já deskem. Perco bizim. É o que nós temos, do que nos morre, é o que nós temos, nação santa, somos a igreja, Vindemos com o teu pé, estamos em pé, não caminhamos, eu creio, 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 Somos santa, somos a igreja, Vindemos com o teu pé, estamos em pé, com as palmas do nosso Senhor! A perseguição não parou na igreja, o coliseu não parou na igreja, os heróis não pararam na igreja, A perseguição não parou na igreja, o coliseu não parou na igreja, o coliseu não parou na igreja, Os heróis não pararam na igreja, o coliseu não parou 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 passos, e todo mundo não nos resistirá, aleluia, as portas do caro não prevalecerão, com a igreja do Senhor, pega a sua voz e declara o que nós somos, prontinho, nação santa, nós somos, como a igreja, e o que nós fazemos, vivemos com Deus, e nós estamos, e estamos de Deus, aleluia, aleluia, alguém pode dizer aleluia, nós vivemos por fé, nós vivemos por fé, pelo que eu saiba não está feita, pelo que eu saiba dinheiro não está sobrando no bolso de ninguém, não, não, fala Deus, fala Deus, pelo que eu saiba, na força do nosso braço, a gente nunca conseguiu muita coisa, fala Júnior, nós conseguimos ficar em pé, porque existe um que nos sustenta dia após dia, porque não é sobre a nossa força, não é sobre o que nós acreditamos de nós mesmos, não é sobre o que nós acreditamos dele, e nós acreditamos fielmente que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é bom, quantos for negueira suas mãos aos céus e declarar o que ele é, ele é bom, ele é provedor, ele é misericordioso, o que ele tem sido na sua vida, ele é psicólogo, ele é terapeuta, o que ele é, o que ele é, declare bem alto, o nosso Deus é grande, ele é grande povo de Deus, vamos declarar, vamos declarar, o nosso Deus é grande, e o dia todos vão te ver, aleluia, que quão grande, que é o nosso Deus, você está feliz, grite, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, cante, povos de Deus, cante, quão grande, quero ouvir, povo de Deus, e todos vão te ver, quão grande, ao meu Deus, aleluia, se você acredita que a sua vida é um testemunho, de você estar aqui, é prova de que Deus é grande, ele é sua voz, e com toda alegria, abra um sorriso e cante, cante, é o meu Deus, cantarei com cante, é o meu Deus, e todos vão te ver, com cante, é o meu Deus, aleluia, quantos vão entregar o melhor, para o Senhor, nessa noite, quantos vão entregar o melhor, para o Senhor, nessa noite, faz assim, eu levanto as mãos, levanto as mãos, para te adorar, para te adorar, eu levanto as mãos, levanto as mãos, para te adorar, para te adorar, eu te adorarei, Eu te adorarei 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 E é Onde estão os Davids e aqui Eu vou dançar Cadê os Davids e Miriams aqui nessa noite? Dança na presença do Senhor Eu vou dançar Cadê o Elton nessa noite? Pra te adorar Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei E é Eu vou pular Ai meu joelho Pra te adorar Pra te adorar Eu vou pular Pra te adorar Pra te adorar Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu 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 te adorarei Quero me focar, ó Eu te adorarei Yeah Glória a Deus Aplauda o Senhor mais uma vez Essa noite, aleluia A paz do Senhor, igreja Está fraco demais para o povo que vai morar do céu A paz do Senhor, igreja Aleluia É motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor nessa noite O Senhor tem nos honrado Tem nos dado saúde Ontem eu tive um pane no sistema Fui parar no hospital E eu não conseguia falar Tinha consciência, mas não saía a palavra Não conseguia dizer número E eu cheguei ali naquele hospital E na minha cabeça está, meu Deus Meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Mas eu não conseguia me expressar Fiquei uns 25 minutos assim, igreja E eu só chorava Porque eu fiquei desesperada Que eu não conseguia falar Aí minhas irmãs ali A Suzy O seu nome, sua idade Saí um pouco, mas não ia E aí até que a Sueli olhou assim pra mim Canta o louvor que você vai cantar amanhã Aí eu assim, lágrimas Deus já tem um caminho aberto pelas águas E comecei ali a cantar Irmãos, esse hino Ele faz parte da minha vida Ele tem sido o meu testemunho Constantemente E eu preciso te lembrar Que na palavra do Senhor Ele diz Que Ele não desampara os seus Eu não sei qual dificuldade Você tem enfrentado Eu não sei o que você tem passado Na sua vida Mas eu venho aqui pra te lembrar Ele não vai te desamparar, meu irmão Será que você pode ser boca de Deus nessa terra Olhar pro seu irmão e dizer Ele tem escape e livramento pra sua vida Ele tem escape e livramento pra sua casa Ele tem escape e livramento pra sua família Será que você pode encher esse templo de adoração nessa noite? Ele tem escape Aleluias Aleluia Aleluia O inimigo tem calaços e embaraços Para me envergonhar Mas não vai Porque eu não estou sozinho nessa guerra Está comigo o braço forte do Senhor Será que você pode declarar? Aquele que é calma ao pé Aquele que é quieta ao mar Que tira a força do fogo E faz o meu jejuar O Deus que deu-me as muradas Da estéreo faz mães de filhos É o mesmo que pra cada doar Não tema só contigo Deus já tem Um caminho aberto pelas águas A jovem Muitas fontes em meio ao deserto Amém Amém Eu já sei o caminho aberto pelas águas Muitas fontes em meio ao deserto Amém Amém Muitas fontes em meio ao deserto 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 Muitas fontes em meio ao deserto Amém Ele te dá escape Aleluia Aleluia Aquele que apeta o meu Aquele que apeta o meu Aleluia 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 Que da estéreo faz mãe de filhos Ele é um vespo hoje Ele é o vespo de ontem Ele não muda Ele não muda Ele não muda Ele que mudou Transforma vidas Levanta o caminho Ressuscita o morto Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Ele não mudou Eu estou falando Ele ainda é caos Muita coisa pode mudar Muita coisa pode mudar Mas uma coisa não muda Ele é caos Ele é caos Ele é caos Ele está falando nessa noite Maltemas 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 O barco manança O barco manança Mas ele ainda está no barco Maltemas 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 Deus já tem um caminho aberto pelas áreas Maltemas Eu quero trazer a memória ao que me dá esperança Maltemas Quantos nessa noite E pode fechar os seus olhos Maltemas E lembrar de vários livramentos que Deus já fez Maltemas Maltemas Quantas situações e quantos ventos bateram Nós falamos Nós vamos afundar Dessa vez Dessa vez É para vergonha Dessa vez É para desonra Mas no último momento Ele aparece No último momento A provisão vem A gente não sabe de onde Sabe por que a gente não sabe explicar? Porque Deus não se explica O que Deus faz Nós testemunhamos Nós não explicamos Nós não procuramos lógica Nós testemunhamos O que Deus faz Só para te lembrar Ele é o mesmo Deus Que como nada existia Quando a terra era Sem forma e vazia Apenas uma voz Disse Aja 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 Nessa noite Você pode levantar as suas mãos Nessa noite Não quero ser eu falando Mas se você acreditar Que Deus está dizendo Na sua vida Aja Aja Tudo está sem forma Tudo está vazio Você não está vendo nada É tudo escuridão Mas se você puder ouvir Essa voz dizendo Aja 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 No meio do nada Ele faz tudo Eu tenho certeza Que você tem testemunhos Do que Deus já fez Só lembra de uma coisa Ele não muda O mesmo Deus Que já fez tantas coisas Na sua vida É o mesmo Deus de hoje Que pode fazer Coisas maiores Você pode bater no ombro Do irmão Que está do seu lado E falar assim Vamos parar de limitar Deus Vamos parar de limitar Você abre Abre o sorrisão Para ele Vamos parar de limitar Deus Vamos parar de achar Que a gente entende A mente dele Ei Qual insondáveis São os pensamentos dele Você pode bater O nome dele E falar assim Vamos parar de achar Que a gente está entendendo Alguma coisa Ninguém explica Deus Ele faz Ele faz Você pode dizer isso Nessa noite Povo de Deus Ele faz Você pode dizer Ele faz Ele é Deus Aleluia 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 Eu não tem Aleluia 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 Então o Senhor veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que meu Deus Eu não tenho medo Descone as fraquezas Refeitos e falhas não vão esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas Não se esqueça disso É o Deus dos lábios Ouça E não há lugar Que a sua graça não possa me achar Não há nada Nada melhor Nada melhor não há nada 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 O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Não há nada Não há nada melhor não há nada Não há nada O Senhor pode fazer É Traz a vida Não há nada Não há nada Quando Ele diz Quando Ele diz que Com duas Com duas Eles cobriam os pés por reverência Que eu quero te pedir aqui Eu quero te pedir aqui nessa noite Santo 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 é o Senhor Deus dos desércitos E toda a terra Toda a terra Toda a terra Toda a terra está cheia da sua glória Aleluia! Amém! Amém! E mesmo assim Moras em mim Tu és Santo Tu és Santo Que em outra palavra Se faz necessária A Te descrever Tu és Santo Tu és Santo Eu procuro palavras Pra Te descrever Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Comigo Tu és Santo 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 Compartilhar com você aqui Tem tantos irmãos com a cabecinha já branca Vocês devem saber Quando Jesus Estendeu A sua mão Quando ele estendeu A sua mão Para mim Alguém pode dizer Eu era Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu A sua mão É por causa dele que nós estamos aqui Essa noite Alguém pode aplaudir ao Senhor Aleluia 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 O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desistir Mas mesmo assim, por mim eu parava agora Meu coração entrou em alé, ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado Por mim eu já teria tempos parado Toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro Quem não quer me ver prostrado, é difícil, cansativo, mas ele tá lá, balá Me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer avançar Com mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não dar conta, ele vai me ajudar Louva comigo Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso, é de ela Ele fala, você vai aguentar, menina O pardo é pesado, mas toda vez que eu penso em parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido, mas por ele Pega a sua mão e diga Por causa dele que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dele que eu levantei e decidi Eu decidi Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando há Alguém pode erguer as mãos e agradecer Continua com a sua meiguida, diga É por causa dele que eu não parei É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu tô aqui Ninguém acreditou É por causa dele que eu não parei Você nunca vai parar É por causa dele não tá no seu momento de desistir É por causa dele que eu estou aqui Dizendo que eu não É por causa dele Apostólica É que é bom Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti Só os gratos Só aqueles que querem agradecer É que é bom É por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão Para mim Aplauda ao Senhor Aleluia Agora Deus Irmãos podem se acertar Deus convida aqui a professora Daniel Amém igreja A paz do Senhor Que alegria que eu estou aqui com o nosso povo Irmãos eu não tenho nem palavras Daqui a pouco eu saio jogando meu sapato Para lá e para cá Porque a glória de Deus Está enchendo a casa E não vai ficar Isso é só o começo Porque o final Deus sempre tem o melhor para nós Amém? Deus tem maravilhas Para derramar sobre nós Sou muito privilegiada De estar aqui Quantas maravilhas Quantos milagres Deus já operou na minha vida Nos cultos da igreja De domingo De terça De quinta Como eu estou feliz De estar aqui na casa de Deus De poder contemplar minha família Aqui junto comigo também Eu estava aqui no banco Eu falei Senhor o que darei ao Senhor Por todos os benefícios Que o Senhor tem nos feito O que nós daremos ao Senhor Por tudo Nós não temos como pagar Eu e o pastor Samuel e Ana Eu nós Muitas vezes Nós quando fomos para a América Nós éramos a oferta Nós fomos a oferta Nós fomos para aquele lugar Eu me lembro que eu falei Senhor toma minha vida Como uma oferta a Deus E eu quero derramar o melhor O meu melhor para ti Porque Deus merece Toda a honra e toda a glória Eu sei que você pode estar Até achando aí Eu não tenho nada para dar Eu não tenho nada Talvez você está até Numa esterilidade Numa sequidão na tua vida Ei saiba que Deus Também tem alguém aí Que pode falar para você Eu tenho uma porção para te dar Hoje você chegou aqui Na casa de Deus E a porção que você está pedindo Talvez você está falando Como Ana Deus eu estou no choro Eu estou na esterilidade Mas olha eu quero deixar Essa palavra profética Para o seu coração Se Ana levou uma oferta Em dobro A Siló Que o teu marido deu Imagina ela queria um filho E o marido dava para ela Vai lá O que que te falta Ana Eu te dou o melhor Você leva a melhor oferta A Siló E você está aí questionando Ela levava a oferta Dobrada Mas Deus Ele falou forte no meu coração Quando Ele me deu essa palavra Dobre sua oferta de sacrifício E verás Levanta sua mão direita aí Porque hoje Hoje Deus está abrindo Um caminho de milagres aqui Você crê? Tem pessoas aqui Que estão com projetos aí Parados Tem pessoas aí Que já estão com o casamento marcado Ei eu sou milagre Eu sou resposta Eu tenho palavras proféticas Para dizer para você Que o meu Deus É o Deus que abre mar O meu Deus É aquele que Ele multiplica o azeite O meu Deus Ele está aqui Que Ele é o Deus Dos cinco pães e dois peixinhos Então eu quero profetizar Na tua vida Que a sua oferta Que você dobrar de sacrifício Nessa noite Você verá um grande milagre acontecer Porque quando Ana subiu A Siló naquele dia A palavra de Deus Diz que não saiu Uma palavra da boca dela Você pode ter entrado aqui Com gemidos Mas você vai sair daqui Com o teu milagre na mão Você pode até entrar aqui Dizendo Eu não tenho dinheiro E presta do teu irmão Que está aí do lado Porque quando você Passar aqui por este altar Este altar aqui Está preparado Para você receber a porção Se você quiser Passa aqui no banco Que eu vou dar uma oferta Para você entregar aqui no altar Quem não tem Que precisa dessa oferta Um dia eu precisei Eu não tinha A pessoa falou assim Eu louca Deus eu quero ofertar Deus eu quero ofertar Eu não quero perder Essa bênção Deus E eu me lembro Que estava queimando Meu coração E eu não tinha o dinheiro E eu parei do lado Eu só falei Você tem aí um dinheiro Para me emprestar Eu estou precisando Para dar oferta Eu não quero chegar no altar Com as mãos vazias Levanta tua mão direita Aquele dia eu era Ana Aquele dia meu coração Estava quebrado Aquele dia eu cheguei No altar de Deus Senhor Eu não tenho nada Deus Mas tudo que eu tenho É a minha fé E se eu tenho a fé Eu vou ver montanhas Se eu tenho a fé Senhor Eu vou ver o milagre acontecer Aquela oferta Foi multiplicada Cem vezes mais Ei igreja Lá nos Estados Unidos O pastor Samuel Nós lançamos uma campanha Da igreja Que nós veremos A glória de Deus Ao voltar Voltarmos para lá Vocês irão contemplar O que Deus vai fazer E é pela fé Ah eu não tenho dinheiro A igreja está pedindo dinheiro Ei Deus não precisa Do teu dinheiro Mas se você quer andar Por fé E você quer ver maravilhas Pisa nas águas Pisa o pé agora Que Deus vai abrir o caminho Se você tem fé Nessa noite Preste bem atenção O pastor lançou a campanha Eu falei Samuel Eu tenho cem livros E eu vou semear Para a obra de Deus Eu me lembro Que eu falei Oh Deus Eu estava querendo Fazer esse livro Mas para o próximo Eu falei Meu Deus do céu Eu falei Mas Deus tocou no meu coração Semei, semei tudo Irmãos eu semeei Passou três semanas As três editoras Que eu havia mandado E-mail falaram não Não foi pastor Falei isso Amal Estou achando que não é o tempo de Deus Mas eu saio de todas as coisas E eu sempre não questiono Deus Porque Deus tem sempre o melhor Eu nunca questiono Deus Quando foi Um mês passou Apareceram alguns trabalhos Para mim E Deus só foi mostrando Eu cuido de você Esse chegou o teu tempo Eu cuido das suas lágrimas Eu sei quem você é Eu te conheço no secreto Se é para mim É para minha honra E para minha glória Então prepara Porque eu vou preparar também Aquilo que você precisa Que é o dinheiro Ei irmãos Eu vou lançar meu livro Ainda esse mês Para a honra e glória do Senhor Sabe porquê? Porque Ele é fiel Não é porque eu sou o melhor que ninguém É porque Ele é fiel E quando você obedece Pode ter certeza Que a vitória vem A vitória é certa A bondade do Senhor Me seguirá Quantos creem? Salmos 23, 6 Eu não preciso correr atrás da bênção A bênção corre atrás de mim Se eu tiver com o Senhor na frente A bênção vai atrás de mim E Ele me cobre E Ele me abençoa E esse é o Deus que você tem nessa noite Fica de pé Prepara a tua melhor oferta aí Prepara Eu não tenho Dani Vem aqui agora Ah vem aqui Que eu quero te dar essa bênção Que você vai semear no altar do Senhor E Deus vai te abençoar Abundantemente Se você precisa de envelopes Passora Mequion vai orar pelas ofertas Mas se você precisa de um envelope Não tem aí no banco Levanta tua mão os obreiros Os pastores vão te abençoar com o envelope E se tiver no banco Pegue o envelope aí E abençoa Prepara que Deus tem o melhor Para cada um de nós Queridos Lembrando que o QR Code Está aí no banco Onde você está Tá bom? Você tem a liberdade Para ofertar nessa noite Essa palavra foi profética Então Eu queria que você Nesse momento Entendesse de uma Uma coisa só Se Deus fez Nos Estados Unidos da América Ah meu irmão Ainda mais esse Deus Que está hoje Aqui no Brasil Com a mão estendida Para abençoar Os teus planos E os teus projetos Fecha tua mão assim Coloca aquilo que você Está projetando Planejando Coloca na tua mão Primeiro assim E fecha ela Fecha tua mão Para que nada tenha acesso Somente o Senhor Fecha os teus olhos Por um momento Pai Todo-Poderoso Senhor meu Deus Eu te apresento Este plano Este projeto Este propósito Senhor Talvez tenha alguém Que está na sua mente Dizendo Senhor Mas é tão grande Meu plano Senhor Deus Será que eu estou sendo egoísta? Você não está sendo egoísta Querido Você só está enxergando Aleluia O quanto Deus Pode realizar Na tua vida Então neste momento Toma posse Desta palavra profética Que foi ministrada Em nome do Senhor Jesus Este plano Este propósito Nesta noite Está diante De um desafio Que você vai fazer Nesta noite De ofertar De dobrar Aquilo que você Estava pretendendo A tua pretensão Até era uma Nesta noite Mas o Senhor Trouxe a palavra Dizendo Dobra Porque se talvez Aquele teu projeto Era pequeno Eu vou dobrar Para que ele se torne maior Em nome do Senhor Jesus Tome posse Nesta noite E vem com amor Com alegria Ofertar E dizimar O Senhor Glória a Deus Hoje Estava Fui Sofri na mão De parar Mas eu não volto Pra lá Mas eu não volto Pra lá Sofri na mão Do adeus A dor Mas o Senhor Me libertou Mas o Senhor Me libertou Livre Eu sou o líder Eu sou o líder Eu sou o líder Eu sou o líder Do Egito escravo fui Sofri na mão de parar Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Na Babilônia o escravo fui Jogado em corda de perro Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Do pecado escravo fui Sofri na mão do acusador Mas o Senhor me libertou Mas o Senhor me libertou Viver, eu sou o líder Viver, eu sou o líder Livre, eu sou o líder Livre, eu sou o líder Pobre de Deus Pega a sua voz e canta assim, ó Moisés, Moisés Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Moisés, Moisés, Moisés O seu clamor eu ouvi Estende o seu cajado, Moisés E as águas vão se abrir Lista, Moisés, Moisés Eu sou o líder Eu sou o líder Deixa o meu povo ir, Faraó Deixa o meu povo ir Deixa o meu povo ir, Faraó Deixa o meu povo ir Aleluia! Aleluia para o Senhor Jesus Ainda em pé, gostaria de convidar a nossa irmã Ana Que vai louvar o Senhor Jesus Juntam as irmãs, podem aplaudir o Senhor pela vida da Ana Saiu daqui tinha 5 anos ali mesmo Pegava no colo, está quase mais alto que eu agora Então que nessa noite o Senhor possa te usar e te abençoar grandemente Amém? Amém, graças a Deus do Senhor esteja com a igreja, amém? Amém Ai Eu estou tão feliz de estar aqui, meus Nossa, peraí, deixa eu respirar um pouco Tava, tava aí Mas eu quero agradecer a todos, né? Por ter continuado, tipo, orando por nós Mesmo em outro país Mesmo super longe Muitos Ai Muitos de vocês Ainda Continuaram orando por nós E nos É, nos apoiando Cada passo, amém? Aleluia! Nós vamos louvar Um louvor muito conhecido Eu vou... É sobre a bondade do nosso Deus Quantos aqui creem que Ele foi um bom E Deus foi bom Pra você nessa noite? Aleluia! Então, é isso Gente, eu tava ali dançando, tô maluca Mas... Tô muito feliz de estar aqui, gente Amo todos vocês Amém Oh 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 Pode dar as mãos para adorar nessa noite Aleluia! Vamos cantar Senhor Lord For Your mercy never fails me In all my days I've been held in your hands From the moment that I wake up Until I lay my head Oh, I will see Of the goodness of God Eu vou dar vontade Da tua vontade Of your voice You have led me through the fire And I do You are close like no other I've known you as a father I've known you as a friend And I have lived And the goodness of God Diga que ele é fiel É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és fiel Calmo Em todo o tempo Que veio Eu plantarei Na vontade De Deus Diga que ele é fiel É fiel em todo Tu és fiel 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 É fiel Tão bom Tão bom Com todo o fôlego Que veio Eu plantarei Da tua vontade Mas diga Diga que ele é fiel Oh 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 Your goodness Is running after Running after me Your goodness Is running after Running after me When my life lay down I surrender now I give you everything Your goodness is running out It's running out Tua bondade Tua bondade me seguirá Está me seguindo Está me seguindo Tua bondade, Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Levante suas mãos Cante isso Em todo o tempo Tu és tão Tão Todo o tempo Em todo o tempo Eu cantarei Na vontade Mais uma vez Tu és fiel És fiel Em todo o tempo Levante sua mão se você crer que o meu Deus É fiel todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo E eu cantarei O fôlego que o Senhor me deu Eu cantarei Da bondade De Deus De novo Eu cantarei Na vontade De Deus Eu irá Cantar Na tua vontade Senhor Aplauda a Ele Aplauda mais alto Entre este lugar de adoração Entre este lugar Oh 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 Aleluia Deus é fiel Glória a Deus Aplauda o Senhor mais alto que você puder Glória a Deus Os irmãos podem se assentar Bico Claudine Eu Eu Tenho uma crítica Eu tenho uma crítica Que os irmãos da igreja já conhecem Já sabem Quando eu vejo alguma coisa No face Pessoa posta Coisa que não devia postar Aí eu digo assim Quem te viu E quem te vê Ele já sabe Aquilo não é elogio não Ele já sabe E a coisa né Pegou Quem te viu E quem te vê Mas eu quero falar com a Ana Luíza Quem te viu E quem te vê Ela saiu daqui a dez anos atrás Né Carregando uma bonequinha E eu acho que o pastor Samuel Comprou ali no camelô Da 13 de maio Deu a bonequinha Para coitada lá Que ela andava toda quebrada Mas foi dessa maneira Que Eles saíram Aqui do Brasil Em direção Ao Estados Unidos Quando a gente fala De Estados Unidos Dá a impressão Que entrou Praticamente Lá no mundo Das maravilhas Nas coisas Mas a primeira vez Que chega No Estados Unidos Nasce Eu vou pedir aos nossos Obreitos Se tiver alguém Em pé Mais E temos Diversas cadeiras Aqui fora Se vocês ajudarem Poderemos colocar Algumas cadeiras Aqui na frente E acomodar Essas pessoas Então Estados Unidos Onde eles chegaram Chegaram por Nova York A primeira vez E já tinha Eu não sei Eu gostaria de ter uma foto Principalmente da irmã Daniela Acho que devia ela estar Com os olhos regalados Onde eu estou Chegando Onde eu estou Acho que as lágrimas Que ela chorou Quando saiu Daqui Para lá Eu acho Que já tinha Até secado Já tinha secado Foi Deus Nos acuda A minha filha E o meu Gerro Eu não sei Eu não sei Como eles conseguiam Me encarar Porque tirou O filhinho Daqui Né E Parece que não gostaram Os familiares Da irmã Daniela Não sei Ficaram felizes Dela ter ido embora Olha Já estou Tocando o dedinho Lá fazendo Ninguém Acho que eles Olharam para mim E falaram Esse bispo É um monstro Separou a família Separou todo mundo Né E ninguém sabia lá O que realmente Era o status Só o pastor Samuel Que já tinha Realmente Um pouquinho Do inglês Um pouco Do inglês E Tivemos lá Minha cunhada Ela estava Nos esperando Ia dar Abrigo Para eles Acho Temporário Lá Mas foram Para lá Depois Nós acompanhamos Vamos colocando Mesmo a fileira Aqui Se alguma Pessoa Por favor Precisar se acomodar Temos mais Algumas cadeiras Mas a verdade O que eles Nos relataram Eles não Foram lá Morar Exatamente Nos Estados Unidos Eles foram Para Nova Jersey Não é o lugar Nova Jersey E foram Encontrar lá Aquele Como é que era O grupo lá Mas tinha lá Naquele lugar Pastor Samuel Era o que O que mais Era o Jogou eles Numa comunidade Colombiana Sai do Brasil Vai para uma Colombiana Parece que não é muito Bem vista Essa comunidade Lá também Jogar eles Num lugar Meio difícil Mas O início Até eu Fiquei preocupado Jesus Falei Mas se a coisa Perdar muito Vocês mandam Um S Um S E a gente Manda Um Oscar Mas Deus Foi fiel Nós cantamos Tanto aqui Como que Deus É fiel Deus Tomou conta deles Cuidou deles Eu não vou usar Esse tempo Porque o tempo É realmente Escasso Mas Praticamente Fez deles O que ele Queria fazer Ou queria fazer Não é Quando nós Subimos Eles já Não Estavam lá Naquela comunidade Estavam em outra Cidade E agora Com dez anos Praticamente Se passaram Exatamente Como Deus É pontual Como Deus É pontual Aí Então lá Deus abriu As portas Começaram A trabalhar Começaram A pregar Deus Colocou A igreja Na mão Deles E fez Com que Essa igreja Realmente Ela Crescesse Desenvolvesse E dia Após dia Deus Está concedendo Vitória Sob vitória Para eles Amém E olha Como mudou Tudo Agora De choro Que chegaram Ali derramando Lágrimas Transformou Tudo em Alegria Em riso Você vê aí Os familiares Aí Com Um sorriso Ele Todo mundo Todo mundo Sorrindo Todo mundo Feliz Não é verdade Como Deus Faz as coisas Maravilhosas Que ele Quero fazer Basta Eles vão Falar Um testemunho Próprio Não é isso Eles vão Contar Eu vou Fazer o seguinte Eu não sei Se depois Eles vão Querer Os três Estarem lá No púlpito Mas Vamos Colocar Aqui Três cadeiras Aqui na frente E eu vou Precisar Pedir Ao pastor Samuel A pastora Daniele A Ana Luíza Que já está Meu Fiquei surpreso Eu falei Ela mesmo Tão tímida E tão Cantando Louvando E glorificando Muito bem Agradecer A homenagem Dos amigos Todas Aqueles que foram Colegas Por anos E anos O pastor Samuel Olha aí Estão aqui Presente Conosco O Júnior De imediato Correu atrás Dos Colegas Dos amigos Do coral Não sei o nome dele Amou tanta gente Gente boa E eu falei Não esquece De mim Não Pelo menos Eu quero Uma Queria Foi Buscar A Irmã Vanessa O Jônata O irmão Jônata Até o papai Deles Veio aí Né Acompanhou Lá O ciúme Dos filhos Não quis Deixar sozinho Mas foi bom Foi bom É Espera um pouquinho Está conosco Também Tem mais americano Aqui No nosso Oh Jesus Jéssica E o Diego Estão aí Fica em pé Irmã Jéssica Está ajudando Ela Ah Olha Atrás Dá uma salva de palmas Para esses heróis Para esses heróis Também Que estão lá Dando essa força Se você não ficar Aborrecido Eu vou pedir a eles Para eles cantarem Aqui A irmã Jéssica Com o Diego Um hino em inglês Eu estou agora Me aperfeiçoando No inglês Ué Será que eu falei Alguma coisa errada Já estou capitada Com a anotação Toda aqui Olha Cada palavra Já já Vou pregar Aqui na igrejinha Dá para cantar Um hino É igual Conhecido Ela cantou Para nós Amém? Dá Muito bem Eu queria Quer ter Eles vão sentar Aqui na frente Um pouquinho Por favor Como eu não tenho Aqui um pedestal Para Quem vai ser O meu pedestal Vai segurar Oh Meu Deus do céu Muito bem Muito bem É Quem está ali Eu tenho uma sacola ali Eu tive na 13 de maio Hoje O que é que nós Isso Sabe o que eu estava pensando? Eu ia usar Uma das crianças aqui Não, não, não Mas eu vou aproveitar Eu encontrei um rapaz Daqueles que fazem aquele trabalho ali na rua Escreve Aí eu peguei por Seis reais Aí ele me falou Gente, acho que Vai me resolver Vai me quebrar o galho aqui Então o que é que eu fiz? Eu vou fazer o Eu vou pedir o pastor Samuel A sua mãe Eu me lembro uma vez Ela Acho que foi questão de médico E ela agradeceu ele Acho que foi por ter te consultado Aí ele falou Não precisa agradecer não Passa ali na secretária E acerta a consulta com ela Entendeu? É Olha, gente Eu não quis muito E a mesma coisa que eu ia agradecer Eu peço que É para os três Não deu para comprar um para cada um? Aí é para os três Ficar assim Os três, por favor E em nome De toda a nossa igreja evangélica No Brasil e no exterior Nós queremos então Demonstrarmos Essa pequenina lembrança Você vai falar Esse irmãozinho lá do Brasil Estava na pior Mas que você receba Com todo o nosso carinho Em nome do Senhor Jesus Cristo É muita emoção, gente Honra ao mérito A igreja evangélica apostólica Do Brasil Eternos agradecimentos A primeira família missionária Enviada pela igreja evangélica apostólica Ao exterior Reverendo Samuel Ricardo De Lima E família Atendendo a ordem Do nosso Senhor Jesus Cristo Para a obra missionária Deixando casa Parentes e amigos Há dez anos Foram para os Estados Unidos Da América Sendo pioneiros Missionários Da igreja evangélica apostólica Naquele país Quão formosos São os pés Do que anunciam As boas novas De salvação Isaías 52, 7 10 de agosto De 2024 Não tem preço, gente Obrigado, bispo Obrigado, igreja Nós só vencemos Estamos aqui Por Deus e por vocês E a nossa gratidão Eu não tenho palavras O bispo disse É uma singela homenagem Mas tem coisas que tem preço Mas outras tem valor Tem coisas que tem muito preço Mas não tem valor nenhum Mas tem coisas que podem ser De um preço Pode ser até de um preço Simples, pequeno Mas que tem um valor imensurável A maior beleza De todas as coisas Eu digo É como numa Olimpíada Você ganha o maior troféu Mas a grande bênção A grande conquista É ter Para quem voltar para casa Então a maior conquista Depois de uma medalha Não é mostrar para os fotógrafos Ou talvez para o mundo Tudo aquilo Que conquistou Mas é atravessar a rua Onde estão os pais Onde estão os amigos Onde está a igreja evangélica apostólica Onde está a família Ah, eu vou falando Se você tem gratidão a Deus Diz assim Por você e pelo Senhor Deus fez a obra Toda honra Toda glória A Jesus Gente, eu quero falar que Deus é fiel Eu, quando fui para os Estados Unidos Eu questionei muito Deus Mas eu entendo que Deus Ele é tão maravilhoso Que a gente às vezes Não entende o processo Mas o processo Ele é tão precioso Que cada detalhe Deus cuidou de mim Do meu marido E da minha filha E hoje Se eu estou aqui É porque ele é fiel Se hoje nós estamos aqui Não foi porque Foi por nossa força Como o Júnior falou Foi porque No momento que nós saímos Ele já estava nos conduzindo E ele sabia Que essa data Ia acontecer Embora o inimigo Tentou de todas as maneiras Impedir Mas o que prevaleceu Foi a vontade de Deus Porque a vontade de Deus Ela é boa Perfeita E é agradável Todas as vezes Que você estiver passando Por processos dolorosos Lembre-se Se Deus está na sua vida Vença o processo Pela fé Porque do outro lado Há uma recompensa Há uma honra Deus Ele não deixa Nós desperdiçarmos lágrimas Todas as lágrimas Que eu derramei O choro Que eu derramei Minha família derramou Hoje eu volto aqui Com os feixes de alegria Como o Salmo 126 Aquele que anda chorando Semeando com lágrimas Voltarão Levanta a tua mão aí Porque você pode estar chorando Mas você vai voltar E você vai contemplar O que Deus faz Esse é o Deus Que nós servimos E eu louvo e agradeço A Deus Por essa noite Por esse Deus maravilhoso Que eu amo tanto Pelo Bispo Claudinir Por nosso pastor Por nosso líder Por nosso avô Que embora muitos Não acreditaram Mas sobre ele Havia uma palavra E sobre a palavra De Deus Não volta vazia Quando Deus Tem uma palavra Para um profeta A palavra Não volta vazia Do mesmo jeito Que Deus falou Deus cumpriu E esse é o Deus Que nós servimos Aplaude o Senhor Toda a honra E toda a glória Eu queria aproveitar E pedir licença Ao Bispo Lá na América A gente aprendeu uma coisa E já está praticando Desde ontem aqui Quem estava ontem Já sabe o que eu vou fazer Eu quero pedir ajuda De toda a igreja Para honrar O homem de Deus Enquanto você vai levantando Eu vou falando bem devagar Bispo Claudinir Gonçalves De Lino Vamos gente Você pode fazer melhor Que isso Vamos gente Vocês podem fazer melhor Que isso Você pode fazer melhor Que isso hoje Você pode levantar Suas mãos E dizer O homem de Deus Aplaude o Senhor Nós fizemos Você pode levantar Suas mãos E declarar Deus fez A gente tem uma palavra Na América Quando consegue algo Quando declaramos algo Dizendo Nós fizemos Nós fizemos Chegamos Conquistamos Mas Deus fez Nós fizemos O diabo mentiu Tentou ultrapassar Mas nós fizemos O diabo mentiu Se levantou Mas nós fizemos Talvez o diabo Está tentando dizer Você não vai conseguir Mas Deus já fez Nós fizemos 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 O diabo é um lixo O diabo é mentiroso O diabo é sujo O diabo engana Mas nós fizemos Deus fez Jesus fez Eu quero pedir A vida da irmã Maria É perto de você Nós fizemos Nós fizemos Sua oferta Tristeza Mas nós Nós caminhamos Eu te agradeço Eu te agradeço Imagina Eu te agradeço 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 Vamos lá Vamos lá Gostoso 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 Você vai cantar com eles Eles agora são conterrâneos, agora lá. Lá do States. Vamos chegar? Vai cantar? E mandar primeiro uma saudação aí. Em português mesmo, embora eu estou compreendendo tudo. Glória a Deus. Eu salto a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém! Que honra, que orgulho, que prazer estarmos na casa do Senhor. É sempre maravilhoso estarmos aqui. E com a casa cheia nessa noite, com pessoas adorando, pessoas louvando ao Senhor, celebrando nesse culto de ação de graças. E como é bom, como é um privilégio grandioso pra nós, né? E o que nós poderíamos cantar, o que nós poderíamos entregar ao Senhor, além do que já foi entregue nessa noite, e o que nós poderíamos entregar ao Rei dos Reis, digno dele, digno da sua honra, digno da sua glória. O nosso Deus, ele não tem início, ele não tem fim. É o Deus que conhece o fim desde o princípio. Tudo que nós fizermos aqui será pouco, mas que nós possamos, de todo o coração, expressar aquilo que nós temos de gratidão dentro de nós. Amém? Então, eu vou convidar a Ana, pastora Daniele, pra virem aqui juntamente comigo. Amém? Amém. Aleluia, nós vamos declarar. Em inglês, como o nosso bispo pediu, que o nosso Deus é um Deus que abre caminhos. Nosso Deus é um Deus que abre portas. Ele é o Todo-Poderoso, como nós já dissemos aqui. Quando nós vemos que parece não ter solução, parece não ter caminho, Ele abre caminho. O nosso Deus é aquele que abre o mar, é aquele que faz o seu povo passar em seco. E faz os egípcios, e faz o faraó, ver que só o Senhor é Deus. E é isso que nós vamos cantar nessa noite, amém? You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Nós estamos declarando que Ele é um Todo-Poderoso. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. It is my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, amending every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. It is my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. It is my God, that is who you are. We are here, George. He worship you, I worship you. no deserto, luz da escuridão, meu Deus, este é que Tu és, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, este é que Tu és, Deus de milagre, nessa noite, que Ele abre o caminho, Ele faz aquilo que Ele precisa fazer, Ele manda e desmanda, porque Ele é Deus, Ele é o Todo Poderoso, Ele está assentado num alto e sublime trono, e é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós celebramos, é a Ele que nós rendemos toda glória, toda adoração, todo louvor, mesmo quando nós não vemos o saída, Ele é o Deus que faz acontecer, amém, aleluia, Deus abençoe, Nós estamos declarando, Ele não para de trabalhar, mesmo que eu não veja, declare E aí Amém. Miracle of a promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Orarmos por irmã Jéssica, seu papai, está atravessando um período difícil, enfermidade, grave enfermidade. Espera por uma cirurgia tão necessária e a qual não resolve sobre essa cirurgia. Todos os irmãos, vamos orar juntos, que Deus dê vitória, dê força para todos os familiares. Muito obrigado, irmã Jéssica. Agradecemos a Deus pela caravana de São Paulo. Pastor, Rogério, Henrique, Emily, Reginaldo, Luciana, Paula, Raquel, Rita, Cida e Aline. Eu acredito. Salva de palmas para Jesus também. Muito, muito. Eis-me aqui. Campo limpo, onde estão os campolimpenses, é isso, não é? Olha que bênção. Salva de palmas para Jesus. Irmão, nos perdoe, por favor, nos perdoe. É muito difícil para mencionarmos cada pessoa que realmente nos honram com a sua presença, mas que Deus possa recompensar a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, sem demora mais alguma, dispensa apresentações, pastor, nosso missionário, nosso irmão. Cada vez, chega um pouquinho aqui, pastor, eu recomendei, e recomendei, cada vez que eu chegava nos Estados Unidos para visitá-lo, eu falava para os irmãos, olha, cuidem, por favor, do meu netinho. Cuidem do meu netinho, porque senão, olha, a coisa vai pegar. E graças a Deus. Dá a impressão que foi bem cuidado ele, a família, e continuo ajudando de uma maneira tão gloriosa. Eu tenho orgulho, tenho orgulho, e ele é um exemplo para a mocidade. Um exemplo para a mocidade. Amém? Sabe, vou contar um segredo aqui. Ele falou para mim, eu vou, eu vou me casar. Eu falei, já é. Eu não quero pecar, eu não quero pecar, mas, por isso, eu vou me casar. Eu dei honras e glória aquele que vive, que reina para todos sempre. Eu tenho certeza que ele não tivesse se cuidado, Deus não o usaria como o usou para a glória do seu santo nome. E Deus está chamando obreiros, pastores, homens e mulheres que realmente se guardem e se entregue inteiramente ao Senhor. Este é o meu neto. Amém. Amém. O Paulo chamou o... Como é que foi ele lá? Eu não esqueci até o nome do rapaz. O Timó. Ele... Meu verdadeiro filho na fé. É verdade. Esse é ele aqui, ó. Oh, Jesus. Senhor, amém. O público que é seu, seja usado por Deus. Amém. Deixa eu dar um abraço. Pode aplaudir, gente. A unção que você deseja, é a unção que você terá. A unção que você honra, por certo Deus te levantará. Você crê num Deus de milagres nessa noite? Quem pode, pelo menos 30 segundos, agradecer ao Senhor? Diga, Deus... Tu és fiel, Jesus. Vamos, igreja. Você tem um som neste lugar. Você tem um som neste lugar. O Deus que promete, ele cumpre. Aleluia. O Deus que não falha é o Deus da tua vida, da tua casa. Se é outro Deus, eu não conheço. Mas se é o Deus de Israel, ele abre o mar, ele faz caminho. Ou ele é o way maker, miracle worker. Ele é o promise keeper. É o que mantém a promessa. E ele jamais falhará. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero agradecer mais uma vez, vida do bispo, irmã Maria. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a igreja. Quem pode dizer um amém hoje? Amém. Eu sei que você já deve estar ali, né? Puxa, que hora que vai acabar e tal. Mas a gente está aqui para celebrar um tempo muito precioso, que não são dez dias, que não são dez meses, não é? Não é pouca coisa, não. Mas são dez anos. O Senhor me ensinou algo lá, bispo, que tem coisas que duram ou levam meses de processo. Tem coisas que levam anos de processo. Mas para coisas que são geracionais, intencionais, revelações, proféticas, são décadas. Você crê em algo profético nessa hora? Talvez você, nos seus últimos dez anos, estava em outro lugar. Tenta lembrar onde você estava, como você era, com quem você estava acompanhado. Talvez você esqueceu de tantas coisas. Mas Deus deu um processo na tua vida, aleluia, que tudo que você passou foi necessário. Porque quando você olha para trás, você reconhece. Talvez, ô, eu já estou ministrando nessa hora. Quem não vê no dia a dia, é porque vê a bênção em forma de semente. A semente não é bonita. A semente não tem beleza nenhuma. A semente é estranha. A semente talvez não vai brotar, enquanto você está com os olhos em cima dela. Mas assim diz o Senhor, você pode não ver, mas no ciclo de dez anos, o Deus Todo-Poderoso já te vê, no teu estado, que você vai chegar lá. Você não é apenas, hoje, uma semente. Mas talvez, você está pensando no seu futuro, que ele é incerto, que ele é duvidoso. Mas você diz assim, se eu sou uma semente, mesmo que eu morra, mesmo que eu não tenha uma aparência agora, eu estou no formato de semente. Mas não deixa de ser uma bênção. Mas quando eu sou plantado, quando eu sou regado, quando eu cresço, eu vou para a minha forma, que eu tenho que ser, que eu nasci para ser. Ou talvez você está aí vivendo coisas, que você não está reconhecendo. Mas Deus está dizendo, só está em forma de semente. Eu saí daqui, em forma de semente. Eu saí daqui, em forma que ficou, talvez, resumida, ilimitada. Mas é forma de semente. Para quem está perto de você, diga, dê o seu tempo, só está na forma de semente. Você não sabe, o que Deus tem para você. Mas pode passar, dias, meses, e anos. Quando chegar uma década, assim diz o Senhor. Você vai olhar para trás, e fala, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Para concluir esse pensamento, eu digo em nome de Jesus. Talvez você está dizendo, mas nos meus últimos dez anos, nada aconteceu, eu não vi tanta coisa. Mas outros veem. As pessoas que estão de fora, veem o quanto você cresceu, e está diferente. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, mesmo que você não veja, confia num Deus Todo-Poderoso, que trata a tua alma, teu coração, e coloca você no sentido, que você deve estar. Eu profetizo aqui, em nome de Jesus. O que talvez você não enxergou, em dez anos. Em dez dias, Deus vai fazer. Rebaça. Se eu fosse você, eu estava de pé, dando glória. Eu não sei para quem é essa palavra. Você não viveu em dez dias, em dez anos, o que você vai viver em dez dias? Você não viveu em dez anos, aquilo que Deus vai fazer, assim, assim, assim. A partir de hoje, conta dez dias, Deus vai fazer. Olha para quem está perto de você, e diga, você está vendo a semente, mas em dez dias, vai florescer. Quem pode glorificar? Vai, 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 vai. Irmã Jéssica, por favor, assentai-vos um momento. Eu estou cometendo um lapso terrível. Um vídeo. Ela preparou um vídeo. Aleluia. Acho que foi da saída deles do Brasil. Ainda tem mais coisa para contar. Me perdoe, eu quebrei esse clima, meu senhor. Deus, meu Deus. Tem uma tela ali, tem uma tela. Tchau. 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 A bonequinha lá levou, comprou no camelô, mas levou. A bonequinha lá 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 levou. Nós temos gratidão. E a gratidão lá levou. A bonequinha lá levou. A bonequinha lá levou. a ideia poderosa. Ela diz, ela diz, não tem parte, não tem parte. apenas tocar. não importa. não tem parte. pode não tem parte. sem dinheiro. pode ter falido. na vida. pode ter sido rejeitado. mas Deus te diz, você está tocando Deus. eu toquei, porque não tem parte. o jeito de falar. do pastor Samuel. Deus te falou, não. porque Deus está esperando. você se levantar. tem que falar. eu fui chamado. mas eu não estou pronto. o outro foi chamado. e está pronto. levanta. a tua cabeça. como a pastora. em pé. eu estou pegou. nessa noite. ele foi lá. eu fui lá. no lugar. aparência. porque ele escolheu. na conveni. Deus. Deus. já que eu estou aqui. eu vou levar isso. aqui. fazendo um negócio. já que eu estou aqui. eu vou abrir uma igreja. já que eu estou aqui. sabe. eu preciso tomar. meu Deus. meu Deus. meu Deus. vai me fazer. florescer. fala. minha mãe. olha. olha o nome brasileiro. eu estou aqui. vamos assistir. uns filmes. tem um aparelho. irmão. Deus. Deus. quem tinha. munição, quem tinha armamento era Abraão tem guerras na nossa vida que a gente vai ter que dar conta pelo erro e a irresponsabilidade da escolha de outros depois você vai lá e vai ter que ainda reparar e ainda teve que voltar vai dar uma chance mas Ló tinha misericórdia Ló tinha a presença de Deus e disse eu vou ajudar e vou por você, levantou 350 homens para poder livrar eu quero dizer irmãos, não importa se você está na condição de Ló, não importa se você está na situação de Ló, na presença de Deus, Deus tem misericórdia eu não estou aqui para falar ou demonizar de Ló eu estou dizendo que postura na nossa vida que em Ló a gente faz a gente tem que pagar, muitas vezes sendo Abraão mal sabia Abraão quando ele se tornou aquele homem também esclarecido por Deus ele ia viver e teria que talvez consertar aquilo que o Abraão aceitou talvez você concordou com coisas que você não tinha entendimento e as coisas que o Abraão quem está comigo? o Abraão o Abraão inexperiente eu quero ajudar eu quero tratar eu quero abençoar mas muitas vezes generosidade acaba sendo um defeito mas mesmo assim Deus tem misericórdia a Bíblia diz que ele enviou 350 homens para poder livrar ele falando assim a misericórdia de Deus está na minha vida sabe porquê? o mesmo Deus que me abençoa pode livrar outros também mas eu não vou depender apenas de livramento eu vou fazer a escolha certa oh meu Deus ainda que a aparência mostre ainda que a conveniência venha às vezes alguém diz ah vamos sair vamos embora vamos largar diga eu não sou Ló eu sou Abraão eu tenho para emprestar eu tenho para abençoar o que Deus tem para mim eu posso não ver hoje mas o meu amanhã já está nas mãos do Senhor depois de tudo isso você sabe o que aconteceu? irmãos espera que eu vou chegar lá vem comigo Ló teve a mesma escolha você escolhe para onde Ló agora? eu quero voltar para Sodoma eu volto para minha dor eu volto para aquilo que é mais caro para mim aprende uma coisa irmãos as pessoas quando estão acuadas quando elas estão vivendo um tempo difícil a tendência delas é voltar para aquilo que elas mais têm dentro de si para o que elas dão mais valor para aquilo que vai ser o seu maior conforto aquele que já estava perdido vai muitas vezes procurar conforto talvez em algo que não vai te trazer benefício nenhum e vai te destruir ainda mais sabe por quê? porque quando você está nesse estado você vê tudo com dores a igreja não está boa a casa não está boa o marido não está bom o filho não tem jeito você começa a ter desprezo não dá sabe que você começa a ficar seletivo e circunstancial e por conveniência e você não vê mais ninguém como alma você não vê mais ninguém como misericórdia bispo você não vê mais um filho como uma alma a pessoa diz assim ah isso aqui só me atrapalha essa coisa aí só dá uma desgraça da minha vida por que eu fui fazer isso? isso é pensamento retrógrado isso é pensamento de olhar para Sodoma de ir para onde fica mais confortável fica mais confortável amaldiçoar fica mais confortável dizer eu sou um nada mesmo eu não nasci para isso Deus não está me vendo acusa todos os outros irmãos fique distante daquele que se faz vítima do problema que ele mesmo causou eu quero ajudar vai ficar igual sabe por quê? porque essa visão vai contaminar a sua vida a pessoa que não está na visão de Deus ela vai achar tudo mal e ela vai correr para o conforto da desistência o conforto de fugir o conforto de ir embora qualquer coisa eu vou embora mas Deus está falando eu tenho um alerta para você não volta para o mundo não volta para Sodoma não volta para fora do caminho do Senhor não volta para a decisão que você fez um dia e te causou mal mas faz como Abraão quando tem uma essência grande Deus fala você pode estar no meio do inferno a palavra de Salmo 139 Senhor tu me sondastes e me conheces tu conheces o meu assentador e o meu levantar de longe entende o meu pensamento tu seca-me por detrás e por diante e põe diante de mim e sobre mim a tua mão a graça do Senhor é tão maravilhosíssima tão alta que não posso atingir aleluia se eu fizer no inferno a minha cama se eu fizer na depressão o meu refúgio se eu fizer no quarto fechado o meu tempo que eu mais passo se eu fizer do diabo ou das induções e da conveniência e acreditar nos outros o meu conforto se eu fizer nas escolhas do mundo no que está mais aparente a minha cama eis que tu ali estás também levanta tua mão e eu declaro tua vida não é um inferno sabe porquê? porque quando Jesus vai lá até o inferno torna céu e te resgata de lá levanta tua mão direita e diz Deus eu não sou lá fecha teus olhos levanta tua mão direita eu fui pro inferno da rua mas eu senti que tem dentro de mim uma essência eu não quero voltar pra Sodoma Senhor mas eu não tenho forças mas diga comigo assim eu quero ser como Abraão quando volta pro lugar do conforto ele volta pra adoração alguém testamunha o bispo que o jacaré devorou o filho de alguém lá no norte o amequião pode me ajudar alguém teve um incidente alguém perdeu um ente querido alguém teve uma fatalidade e está perguntando hoje porque é Deus porque Deus permitiu tudo isso porque Deus permitiu eu crescer assim irmãos o mundo é assim e Deus está no mesmo lugar ele permite isso muitas vezes pra gente buscar e adorar a Deus diferente só quem entende a tua dança é você e o Senhor pelo que você está passando só quem entende o momento que você talvez quer ficar quietinho não é o acusador mas é Deus que te ama e te gerou desde o ventre o que Deus está falando pra muitos aqui é não pense que Deus não tem nada contigo Deus tem hoje uma palavra pra você levanta levanta eu não terminei ainda com a tua história eu não terminei a sua história eu preciso ler o texto da palavra de Deus quem aguenta mais um tempinho você aguenta? vou entregar Deus está falando o que Deus está falando pra você é que quando você está no maior problema da tua vida você recorre à adoração a Bíblia diz que recebendo até os impactos vários dos casos sabe o que eles fizeram bispo? dobraram seus joelhos e recorreram à adoração aquela mulher aqueles outros que eu presenciei na América olha nós conhecemos eu e o pastor Adani acho que pelo menos uns 15 hospitais pelo menos várias prisões pelo menos o que mais doido? hospital psiquiátrico meu irmão olha eu tive que explicar gente eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me buscar e com ele Yeshua Yeshua gente se me confunde né? imagina brincadeiras à parte podemos ministrar libertação naquele lugar porque mesmo que a nossa vida se sinta vire e pareça um inferno quando a gente recorre pra essência que é a adoração enquanto você adora Jesus quebra tuas algemas ah eu vou ministrar agora tá pronto mão direita pra cima se as algemas te pegaram se você está vivendo um inferno pesadelos acusações pelo que você viveu pelo que você desistiu pelo que você fugiu Jesus te diz não adianta você fugir just get up I have something else for you só se levante eu tenho algo mais ainda pra fazer na tua vida pra quem está perto e você diga não acabou não se esconda na angústia não se esconda no remédio não se esconda talvez no que aparente mas se esconda em Jesus ele é o Senhor ele é o abrigo he's your shelter he's your pastor aleluia eu posso sentir na presença de Deus enquanto alguém adora aqui demônios de vícios demônios de prisões cadeias hoje que te impede de voltar pra apostólica eu declaro cair por terra em nome de Jesus eu vou profetizar aqui eu vou profetizando e você vai levantando combinado? coloca a adoração lembra-se apenas tocar a unção não está apenas na cabeça não está aqui não está no eu não mereço vou voltar pra Sodoma vou voltar pros amigos vou voltar pro meu nada não a unção também está na orla quem está sentado lá atrás Jesus te manda volta hoje Jesus vai quebrar as algemas hoje o bispo pergunta talvez ora pra Deus dizendo Deus não deixa as almas se perder porque Jesus também vê pessoas e atitudes como as nossas como o ló muitas vezes mas ele vê com misericórdia quando Abraão orou por ele ele disse Senhor será que a chance ele só foi diminuindo o número sabe por quê? porque você não é um número você não é quantidade você é amado do Senhor deixa eu fazer um apelo e você vai levantando e adorando aquilo que você estava fugindo aquilo que você estava deixando ah pastor eu não estou gostando não estou tendo mais presença de Deus eu não estou sendo abençoado a Bíblia me ensina e nos ensina hoje deixa o ló que Deus volta a falar com você enquanto você não deixar ló Deus não vai dar a próxima instrução mas eu quero declarar em nome de Jesus deixa o vício deixa a maldição pastor não consigo Deus quebra agora Deus tira agora sabe por quê bispo? na sua oração na minha oração lá para Hope Church na América eu mando um abraço para eles para dizer por favor irmãos eu não estou falando de mim eu não estou falando da igreja eu não estou falando de paredes eu não estou falando de púlpito eu não estou falando irmão não deixa a mágoa a amargura impedir você de vir para Jesus sabe por quê? porque o teu fim é o mal o teu fim é dor o teu fim é fora ah pastor vou para a tua igreja não é estratégia do inimigo para poder esfriar a sua fé mas eu declaro em nome de Jesus por estes dias Deus vai fazer você viver dez anos em um dia você vai viver dez anos em dez dias eu não sei quanto tempo mas eu vou profetizar as algemas quebram hoje você não vai sair da igreja você não vai embora você não vai abandonar Jesus você não vai desistir você não vai fugir você não vai voltar para Sodoma você vai voltar para ele get up já todo mundo está caído na tua casa get up prometo que eu falo mais um pouquinho e encerro quem me dá dez minutos da glória a Deus aí primeiro Samuel 14 23 mesmo sentados primeiro Samuel você acompanha comigo na tela assim obrigado querido livrou o Senhor a apostólica de Campinas do Brasil o Senhor livrou Israel não foi no outro dia não foi esperando um pouco mas assim livrou quem? o Senhor mas quem livrou? quem livrou o? a Israel coloca Israel a tua casa coloca Israel a tua vida coloca a tua casa dizendo sobre a minha tenda Israel de Deus não vale encantamento os estudiosos pode ser filisteu com todos os armamentos porque eles tinham não só os armamentos mas tinham a estratégia o diabo é intencional mas o Senhor antecipa a ação do inimigo porque o povo de Deus não conta pode até não ter estratégia pode não ter armas deixa aplicar na tua vida hoje você pode não ter as armas que os outros têm o dinheiro que os outros têm o estudo que os outros têm o entendimento que os outros têm o Senhor está falando não preciso nada disso porque assim não livrou a faculdade assim não livrou quem não foi rejeitado assim livrou não, não fala isso assim livrou o Senhor ou seja quando tem livramento Deus livra é Deus que faz quando precisa do livramento é Deus que vai entrar em ação não é a arma da carne não é talvez a resposta que você tem hoje ou a rejeição que você viveu desses dias mas é o Senhor quem está sobre a tua vida é o Senhor e o que diz? e o Arraial passou ou a Beth a Ven o que que você pode entender? esta casa que era um lugar de refúgio agora já está ameaçada e eles têm que sair porque eles já estavam sendo derrotados a Bíblia vai falar no capítulo 14 e no verso de número 6 perdão deixa eu me ler no verso de número 4 quem tem a Bíblia e a palavra diz amém quem está anotando eu te aconselho a Bíblia diz que nas passagens pelas quais quem? Jônatas procurava passar a guarnição dos filisteus desta banda havia uma penha e da outra banda uma penha aguda e era o nome de uma bocês e o nome da outra qual é? Sené o nome da outra qual é? Sené existe uma revelação aqui porque o má bocês significa algo que é brilhante resplandecente tem boa aparência mas eles passaram por ali e o nome da outra era fené que significa espinhos ah tem gente que já está entendendo e já vai dando glória você pode ver coisa brilhante dizer eu queria tanto mas você passa por lá e vive espinhos mas Deus não está sentenciando você ele está dizendo você passa por espinhos para mostrar para os outros que sou eu o Senhor que está na tua vida se você se levantar como lemos a palavra e se levantou Jonas e se levantou Jonas and Jonas just got up no passado conjugue direito I got up e Jesus me abençoou eu me levantei e o Senhor me abençoou aleluia eu vou declarar sobre a sua vida levantando a mão direita em nome de Jesus Deus já está falando para você no futuro você do futuro está ouvindo você se levantou no culto da igreja de hoje e eu já estou lá na frente dizendo você levantou mas eu levantei sobre você filhos teus eram maiores e deram ataques mas eu te levei por Bozes e Sené e hoje eu intervenho na tua vida preciso correr eu tenho 10 minutos verso 6 que diz a palavra disse depois quem Jônatas ao moço que levava as armas o Pagem ou Pajém que estava junto com ele e disse Jônatas ao exército gigantesco que estava a favor de Israel sim ou não e disse Jônatas aos amigos que ficaram com ele quando ele veio para Jesus sim ou não e disse Jônatas àqueles que estavam acompanhando e pegaram as armas com ele e disse Jônatas a família inteira dele sim ou não não e disse Jônatas ao único que estava ali do lado vem passemos a guarnição desses incircuncisos porventura operará o Senhor por mim porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito eu não sei quem saiu eu não sei quem desistiu da tua vida porque quando tu estava mal não tinha um amigo do teu lado ah eram meus amigos ah era cadê eles só sobrou o Pajém só sobrou a mãe orando só sobrou o Bispo orando estava lá nós em New Jersey com papel na parede para apagar o escuro não sei o que vai acontecer mas tinha o Bispo orando apostólico orando e se não tivesse tinha minha esposa orando minha filha orando e de repente a palavra do Senhor veio eu acordei minha esposa três horas da madrugada e dizendo Dani eu posso não sentir mais alegria eu estou perdido eu posso até estar com medo porque alguém diz assim você não pode ter medo não o medo muitas vezes junto com a fé ele vai caminhar mas ele vai romper sabe por quê? porque mesmo com medo eu sei que a fé vai ser usada para eu superar eu estava no colchão inflável mas Deus falou comigo em Deuteronômio 10 e 9 levanta porque em 40 dias em 40 noites você vai levantar vai para um lugar que tem um povo tem uma obra tem um sustento eu não sei o que Deus te falou hoje mas Deus tem um pagem para você Deus tem um pagem todo mundo vai embora tem a sua esposa só tem um pagem valoriza a tua esposa pessoas fora do lugar que é devido o outro vem toma o lugar vigia crente quem está perto você fala vigia cuida dos teus filhos cuida da tua casa não pastor eu saio aqui eu faço o que eu quiser vigia porque vai sair todo mundo da tua vida só vai ficar o pagem gente de armas cuidando das armas você não cuida das armas irmãos qualquer batalha espiritual você não tem o que fazer não tem força para falar não tem força para crer deixa eu fazer um parênteses aqui posso eu sinto e o Espírito Santo me mostra hoje tem vidas até tentando resistir mas tem muitas vidas aqui bispo em suas famílias quebradas quebradas eu vim aqui eu senti o peso bispo que está no Brasil na América também está as brigas as questões políticas sociais tudo caos as pessoas estão perdidas o americano me parou na porta e falou nós precisamos de Jesus nós precisamos de Jesus você não é americano? não, eu sou brasileiro não sou americano sou um brasileiro que está aqui na América ele disse eu vou na tua igreja porque que você faz? não mostra apenas para pessoas que tem as coisas mas para pessoas que são amadas por Deus e que sabem a essência que tem a América precisa recuperar a essência mas eu cheguei no Brasil irmãos eu senti porque existem principados potestades a Bíblia fala que existem essas forças dominadores do mal e há uma força para tentar destruir a família e começa como hoje foi comemorado o que? o dia dos pais a fraqueza vem e atingir do inimigo vem através de tirar o provedor o protetor aquele que vai trazer a segurança para a família a mulher no marido tem sim a sua segurança tem a sua providência o prover e tem a confiança se ela perder essas três coisas ela vai ficar completamente abalada e vulnerável e a Bíblia fala que se a mulher se a mulher estiver ela é a alma da casa ela vai trazer suas emoções à tona ela vai começar a ver como ela está mal tudo ela vê mal como ela tem dor tem dor em todo mundo quando está passando por aflições e grandes depressões não se levanta para incentivar o marido não incentiva o marido sabe o que acontece? termina como a mulher de ló virou uma estátua de sal porque disse eu tinha agora não tenho mais mas Abraão nunca falou isso ele sempre falou eu fui escolhido e continuo sendo eu posso não ter mas eu sou o amado de Deus eu posso não ter eu posso conquistar tudo de novo porque eu tenho um Deus aleluia lembra que nós cantávamos bispo eu tenho um Deus bem, bem bem grande maravilhoso eba, sai a taxa sempre amoroso sempre vitorioso maravilhoso quem crê que ela é maravilhoso da glória é o Senhor escute eu encerro escute quando a passagem que nós lemos agora diz porventura o Senhor operará enquanto caminhamos podemos estar sozinhos mas o Senhor está conosco para quem está notando anote isso sabe por que? não tem a ver com quantidade não tem a ver com amigos que deixaram não tem nem a ver com o págin que está cuidando das armas tem a ver com Deus pastor está caído não tem problema ele te levanta porque tem a ver com Deus pastor não tem condição ele te levanta o Brasil quebrou não tem importância não tem a ver com o Brasil não tem a ver com o que eu passei não tem a ver com New Jersey não tem a ver com a Boston não tem a ver com a América não tem a ver com preconceito não tem a ver com o passado não tem a ver com o presente mas tem a ver com Deus levanta tua mão e recebe na presença do Senhor agora o que Deus vai fazer na tua vida vai acontecer porque não tem a ver com você apenas mas tem a ver com Deus eu ministro sobre a tua vida em nome de Jesus ainda nesses dias Deus vai levantar um ajudante um pajém ou vai ajudar você a lembrar quem você é não o que você tem você pode não estar vendo nada mas o que Deus está prestes a fazer todos que vão olhar de fora vão dizer foi Deus foi Deus foi Deus foi Deus foi Deus quem te criticou e duvidou vão dizer foi Deus quem falou não ia conseguir foi Deus quem falou teus pais não vão aguentar você vai dizer foi Deus quem te levou para conseguir vão ter que dizer foi para dois pelo menos diga desses dias próximos bispo as vidas vão voltar as almas vão se achegar e nós vamos olhar e dizer foi Deus foi Deus foi Deus foi Deus foi Deus o câncer apareceu não tem problema foi Deus que permitiu mas a cura veio porque não foi homem não foi médico não foi diagnóstico mas foi Deus eu estou passando uma luta uma dor que ninguém me vê só o pajém que está me ajudando ninguém me liga ninguém passa um whatsapp nem no centro eu estou indo mais nem na 13 de maio bispo nem na lagrissério nem no trânsito da norte sul ninguém me pagou nenhum sorvete daquele que tem uma geleia daquele que tem uma groselha não tem problema ninguém está te vendo mas Deus te vê Deus te vê Deus segundo quem é improvável aqui hoje alguém está dizendo o ano já está acabando o culto está acabando eu vi um monte de coisa ninguém mas Deus te fala hoje Deus vai tratar no improvável eu vou repetir você vai falar hoje para o inimigo eu mudei de ideia eu ia desistir por causa do número eu fiz as contas não ia dar certo bispo a igreja vai para um projeto de alguns milhões de alguns milhões alguns muitos milhões de dólares minha glória meu feito não o improvável vai acontecer eu podia desistir fazendo as contas não tenho dinheiro não tenho condições o mundo direito levantado mais uma vez não é na sua condição Deus vai fazer o improvável acontecer ah eu queria alguém para dando glória se eu fosse você você está com mais voz do que eu se fosse para fazer o que tu faz não precisava de Deus pastor estou cheio de necessidade ah é parabéns Deus só vai no necessitado e do monturo ele levanta ele faz cabeça e não calda não importa o quebrado que você está não acredita mais em você porque assim diz o Senhor quanto mais quebrado você está mais extrai o poder de Deus para a tua vida então você pode falar para quem está perto de você get up levantes 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 começa agora versículo 8 até o 10 não precisa entregar isso respira fundo disse pois Jonatas eis que passaremos deste ataque que estava no capítulo 13 ataque dos filisteus e as vidas que estão aqui Deus me diz está sobre ataque porque o inimigo também sabe o que Deus está prestes a fazer sobre a sua vida como é que eu vou sair esse tópico terceiro eu declaro sobre a tua vida haverá um sinal porque Jonas diz eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles verso de número 9 leia comigo se nos dissessem assim parai até que cheguemos a vós então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a ele para alguns aqui deixa eu dar um exemplo você vai entender Davi perguntava para Deus Deus eu devo ir para essa batalha aí Deus muitas vezes respondia não Davi espera quando balançar a copa da árvore assim é o sinal para você atacar enquanto não balançar você não vai atacar assim diz o Senhor não duvide mas para que você não duvide não vacile Deus vai mandar ainda hoje para alguns um sinal meu Deus um sinal um sinal pastor Deus não fala fala Deus vai mandar um sinal para que? para tomar a decisão certa o sinal que você precisa hoje vai acontecer quando ele disse eu vou chegar na porta se ele me mandar parar se ele mandar subir se ele mandar eu mover ou se ele mandar fazer conforme nós estamos falando é o sinal que vai acontecer ega sua mão direita e receba em nome de Jesus ainda essa noite Deus vai tocar na tua alma esse vai ser o sinal para tu voltar para casa do pai hoje pastor e se eu voltar e me machucar pastor e se eu for para Sené Espinhos e se eu for para esse lugar de dor mais uma vez o Senhor fala para você eu queria que os músicos eu acho que a gente vai louvar será que a gente vai aquela música será que vai eu queria que você subisse quem puder quiser ou então outra canção não tem problema que diz a palavra vai ter sinal de Deus para tua vida vou repetir para você dar glória vai ter sinal de Deus para tua vida pastor mas por que eu preciso do sinal porque com a tua crença você está limitando Deus e essa canção que a gente vai louvar está falando mais ou menos assim todas as coisas que estão acontecendo é porque você duvida que Deus pode fazer é porque você não pede sinal para o Senhor é porque você não concentra naquilo que Deus já falou para tua vida quando vem para o verso 15 Jônatas vai à frente e o Pagem vem atrás sabe por que irmãos? isso nos ensina algo importante tem coisas que é boa para a festa é boa para hoje bispo mas Deus não quer deixar você voltar para casa sem uma palavra de vitória mas para ter vitória tem que guerrear tem hora que é a festa que é o bolo que é ver ai que benção como fomos para a América e voltamos mas tem hora que é o joelho dobrado que é o Jônatas na frente e o Pagem atrás pastor mas o que eles estão fazendo eles se levantaram em atitude mas eles se prostraram na presença do Deus Todo-Poderoso sabe o que que significa é na vigília é na oração enquanto ninguém está buscando você está buscando a Deus irmãos tem hora que não é só Netflix não oh meu Deus tem hora que não é só tranquilinho não oh meu Deus tem hora que não é só assistir os outros orar não não é esperar o pastor pregar não mas antes de eu pregar já vai dando glória a Deus dizendo Deus o meu sinal vai chegar é na hora de olhar um pai caído e olhar para ele dizer meu Deus tem uma obra na tua vida é na hora de olhar para o filho que abandonou Deus me dá um sinal mas eu vou pelejando lutando e o Pagem vem atrás não importa o quanto estão te acusando mentindo sobre você se levantando contra você o teu Deus unge a tua vida tua casa é ele que vai intervir agora levanta tua mão em nome de Jesus eu ministro vai todos 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 vai ter sinal de Deus na tua vida todos fugiram e desistiram da tua casa mas dois voltaram para dizer eu vou me levantar e eu vou lutar porque eu vou vencer quem pode dar um pulo da cadeira hoje e dizer eu vou voltar fica de pé fica de pé vai adorando vai adorar eu não sei quem saiu da tua vida eu não sei quem te abandonou eu não sei quem foi embora eu não sei se você saiu da igreja eu não sei se você ficou com um mago no coração eu não sei se você ficou chateado com alguma coisa mas hoje Deus te faz um sinal acontecer para você dizer os outros foram mas eu vou voltar outros fugiram ficaram com medo porque filisteus eram muitos outros fugiram não vou conseguir fazer esse curso não vou conseguir esse trabalho não vou conseguir esse projeto essa empresa esse cargo é muito pesado para mim mas Deus já quebrou as cadeias Deus vai dar um sinal direto para você para alguns aqui Deus vai dar sonhos e visões nessa noite eu vou repetir para você para alguns aqui Deus vai dar sonhos e visões aquilo que estava parado vai ser honrado pelo teu movimento eu quero te convidar para voltar de Deus vai ficar apertado eu sei mas se você está queimando nem teu coração talvez todo mundo fuja de um desafio Deus está dizendo não é mais para você fugir get up and fight levanta e luta levanta porque Deus tem vitória para você lá atrás corre para o altar de Deus eu não sei quem está sendo tocado pelo Senhor pastor é para aceitar Jesus não é você mesmo que está enfrentando lutas e aflições Deus está dizendo depois que você levantar eu vou agir na tua vida vou te esperar chegar vem 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 cadê os intercessores cadê as famílias juntas cadê as famílias que estavam desacreditadas você vai dizer meu Deus pode o meu Deus é poderoso tem gente dizendo assim Senhor a minha atitude está mostrando que eu estou crendo que o Senhor não pode fazer a minha cara a minha mente está mostrando que o Senhor não pode agir a minha cara e minha mente estão mostrando que a dúvida está em mim que a angústia está em mim o que eu vou fazer quando alguém abandonou o que eu vou fazer quando alguém fugiu o que eu vou fazer quando alguém saiu da igreja meu irmão ora clama a Deus dobre o seu joelho fala Senhor assim como Jonathan Zilpagem quem correu para não lutar fugiu não vai ver a glória que o Senhor vai manifestar na minha vida você pode estar em dois pode ter sobrado só você talvez só teu sonho parou de pé mas Deus te diz Deus é contigo nessa hora vem quem está no meio vai ajudando pessoas chegarem mais perto mais perto mais perto mais perto já tem gente recebendo reabaixou tem gente voltando tem os que foram mas tem os que voltam tem os que desistiram mas tem hoje os que Deus vai levantar mais uma vez escute a gente já vai cantar em português mas irmãos eu imploro para vocês não é para mostrar para mim estou vendo muitos jovens aqui mas não só jovens estou vendo muitos ministérios aqui estou vendo muitas mulheres aflitas angustiadas que estão querendo fugir dizer essa luta não é para mim eu não estou aguentando mais mas Deus vai honrar o teu movimento levante-se agora eu vou fazer uma contagem regressiva cinco Deus vai tratar aquele teu sofrimento e no lugar de espinhos ainda que tu passe por lá o Senhor não permitirá mais feridas na tua alma vem estou te esperando estou te esperando estou te esperando isso vem estou te esperando vem estou te esperando get up 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 levante-se isso vou te esperar vem get up olha quanta gente vindo pode apertar mais para frente aqui pode chegar mais para frente cadê os intercessores vem 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 vamos cantar escute 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 essas palavras tu que fizeste por mim e aí como eu perdi a fé no impossível no impossível será que essa tua vida escute escute essa letra você pode levantar suas mãos e dizer quem pode adorar quem pode dizer sei que tu podes tu és poderoso mais uma vez levante sua voz e suas mãos e diga tu és tu és poderoso vai adorando dizendo Deus eu sei que talvez eu quase perdi a minha fé mas eu também sei que tu és poderoso quem sou eu pra negar teu poder Senhor Senhor levante as tuas mãos diga Deus eu não tenho direito de duvidar que tu não podes eu posso ter apenas um mais um com o Senhor em maioria Get up Get up Get up Get up mais alto lá atrás levanta as duas mãos diga tu és poderoso não vou duvidar tu és poderoso Deus me mostra que vidas vão ser cheias do Espírito Santo tu és poderoso quem sou eu 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 escute quem está aqui na frente está sentindo a presença hoje lá atrás quem está sentindo a glória do Senhor escute quem está aqui na frente olha pra cá a Bíblia diz no capítulo 14 verso 15 que todos fugiram não vai dar certo isso Paulinho ih Rafael acabou ih Gino já era bispo vou embora Deus não vai fazer nada fui derrotado acabou o que me resta é dentro da minha casa porque eu até vou pra igreja mas dentro da minha casa ainda choro porque Deus ainda não completou a obra e agora essa música que diz Senhor eu já comecei a duvidar eu jamais achei que minha humanidade ia ser tão limitada mas Deus te diz você pode ser limitado eu posso ser limitado mas Deus mas Deus mas Deus eu vou falando você vai dando glória eu sou limitado mas Deus não tem limites quem é você pra dizer que Deus não vai fazer levando a tua mão diga Ele vai fazer queira você queira o diabo ou não queira queira tu tu és poder 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 oh lindo mais alto da glória o Deus do livramento o Deus da resposta tu és poder oh yeah tu és poder oh quem sou eu pra negar eu vou ter Senhor escute quem está aqui na frente Deus me mostra vidas resistentes que dizem se Deus não fez até agora pastor Pedro não fará mais e está num perigo porque está na parte da desistência da fé mas o Senhor está dizendo assim o mesmo que eu fiz para Jônatas e o Pajém que levantou-se e confiou no Senhor e foram mesmo assim quando todos foram embora eles continuaram lutando ei mulher de Deus ei homem de Deus a situação ficou tão complicada que tem vidas aqui que estão falando eu nem vou pro altar porque eu estou com vergonha eu nem vou pro altar porque eu estou com medo eu entrei em situações que hoje eu estou tendo que pagar eu errei, eu vacilei, eu escorreguei mas Deus está dizendo eu tenho misericórdia eu tenho amor eu tenho um tempo pra você se você get up eu tenho mais uma chance pra pelo menos um aí fala assim não desista Deus te dá mais uma chance ah não, fala, fala, fala errei com teu meu filho Deus te dá mais uma chance errei com o Senhor Deus te dá mais uma chance eu errei com todo o povo Deus te dá mais uma chance errei financeiramente errou sou humano mas Deus te dá mais uma chance pega na mão de quem está perto de você e levanta e fala Deus te levanta hoje e te dá mais uma chance prometo encerrar com isso e a Bíblia diz e a terra tremeu e a terra júnior e a terra o hélito e a terra tremeu não depende da gente apenas mas quando Deus intervém aleluia por nós não conseguimos mas quando Deus entra na casa Ele faz a terra tremer eu declaro em nome de Jesus tudo que é da terra tudo que é do homem tudo que é limitado vai ser balançado vai tremer e dois com Deus vão ver a sua glória na minha contagem você explode em adoração porque para Deus nada é impossível três eu não sei do que você fugiu ou desistiu mas levante-se diga Deus eu me levanto hoje pastor eu tenho que fazer tudo Deus diz não só se levanta dois no seu movimento Deus vai honrar Deus vai agir Deus vai intervir que não é sobre nós é sobre Ele não é a minha vontade é a vontade dEle não é a minha maneira a maneira dEle está preparado com as duas mãos levantadas três quando meu Deus disse tremeu tremeu terra tremeu vida tremeu alma tremeu contrariedades tremeu medo tremeu carnalidade tremeu incredulidade tremeu depressão tremeu ansiedade tremeu mentira tremeu decreto do diabo filis filisteu tremeu 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 quero convidar mais alguém aqui que na hora que nós começamos cantar vai mover algo dentro de você Você não vai precisar fazer outra coisa É só se levantar Pelo menos para dois aí, fala É só levantar Não precisa mais nada, só levanta Só começa Só declara Oh meu Deus, eu queria mais forte Diga só, começa Só levanta Levanta a mão de quem está perto de você Nós vamos cantar juntos Escute e cante isso Com toda fé Juntos iremos ver Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminho Vai recebendo Basta somente crer Deus vai mover Você aprendeu? Cante Com toda fé Juntos iremos ver Ele vai fazer Ele vai fazer Ele abre caminho Mas a sua mente crer Mais uma vez Mais uma vez Levante suas mãos Basta somente crer E vai fazer Ele 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 vai fazer Eu sou meu pra negar Eu vou vencer Eu sou meu pra negar 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 Esse não é o meu fim 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 Esse não é o meu, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, não acabou de estar, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, não acabou de estar, esse não é o meu fim, escute, a gente vai cantar esse trecho de novo, quem está sentindo monção nesse lugar, quem quer ir embora, levanta a mão, quem quer ir embora pode ir, com todo amor, me perdoa pelo horário, me perdoa pelo horário, falei errado hein gente, me perdão pelo horário é coisa de lá, mas ok, você vai sair de Bozeva para Sené, vai sair do brilho, vai ver espinho, mas quem viu espinho, no capítulo 14, verso 25 diz, está preparado, levanta a mão para receber em nome de Jesus, tinha mel da vitória, no final da história, para dois ou três, diga assim, você passa por espinhos, e você queria o brilho, mas Deus tem mel para a tua vida nessa hora, get up, 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 esse não é o meu fim, não acabou a história, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, mais alto, esse não é o meu fim, você pode fazer melhor do que isso, diga assim, não acabou a história, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, não acabou a história, esse não é o meu fim, escute, break down, escute, eu vou voltar para a América, daqui a alguns dias, eu vou chegar lá, e a nova igreja vai estar lá esperando, eu não sei se tem um pajém para dizer, mas se eu estou tendo bênçãos, eu não vou limitar Deus e dizer que não vai fazer mais, são milhões, mas meu Deus é o dono do ouro e da prata, dos céus e da terra, uma alma não tem, olha, embaçou, meu casamento está rompendo, mas Deus diz, esse não é o teu, meu Deus, eu queria dois para dizer, para quem está perto de você, está ruim, está difícil, mas esse não é o teu fim, pastor, eu quase parei, mas esse não é o meu fim, pastor, eu já fui adiante, mas esse não é o meu fim, pastor, eu estava quase parando no ministério, esse não é o meu fim, pastor, eu errei e pequei, mas esse não é o meu fim, para quem está perto, eu declare, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, get up, get up, não acabou minha história, esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, no é o meu fim, oh, não acabou, DU historicidade, esse não é o meu fim, He's not done with you He's not done with you Deixa eu traduzir pra você Ele não terminou ainda com você Tem muito a fazer Não acabou tua história Esse não é o teu fim Só quem crê nessa palavra dá glória Quem vai levantar hoje? Quem vai falar mesmo arrastando Deus eu vou, eu vou Quando vê eu estou de pé Quando vê eu estou com a vitória Passa pelo brilho Passa pelo espinho Mas no final tem mel Tem mel Tem mel Tem mel Glória a Deus Glória a Deus Tu és poderoso Você pode retornar o seu lugar E vai louvando o Senhor Tu és poderoso Tu és poderoso Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor Amém Amém Deus eu pra negar teu, Senhor Vou meu Senhor Amém Aplausa Aplausa O mais alto que você puder Aleluia 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 acho que qualquer coisa que a gente puder falar agora vai ser enrolação, porque eu creio que o Senhor já falou aos seus corações quantos estão gratos com o que o Senhor fez aqui neste lugar amém, quantos se comprometem a orar pela vida do pastor Samuel e por toda a sua família e por todo o seu ministério e por todos os seus planos quantos se comprometem a orar pela vida deles amém glória a Deus, bispo Claudinei, vamos encerrar muito bem não há palavras que possam expressar a nossa gratidão por tudo que Deus nos proporciona amém todos os irmãos e irmãs todas aquelas pessoas que aqui chegaram para compartilharem com esse culto nesta noite não é aos missionários eu creio que realmente só Deus pode retribuir todo esforço não é eu acho que não vamos eu vou querer que eles fiquem depois lá na frente que aqueles irmãos que não puderam nem talvez chegaram para cumprimentar vai poder não sei se dá um abraço mas já pensou se todo mundo quiser dar um abraço acho que uma certa todos lá na frente gente muito obrigado que o senhor realmente possa nos abençoar nos guardar possa fazer o seu rosto resplandecer sobre cada um de nós ricas e gloriosas benção já foram derramadas e continuarão sendo derramados sobre as nossas vidas eu vos convido para orarmos juntos e o a família por favor queiram se encaminhar lá para o átrio para que os irmãos possam passar lá um após o outro nós oramos em agradecimento juntos e dizendo pai nosso que está santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti